Os Plastic Music Project acabaram de arrecadar o segundo lugar no concurso Angra Hop 2010. Apesar da sua juventude, a banda já tem projetos bem definidos e uma agenda bastante preenchida de espetáculos. O Plastic Music Project é o nome que dá vida ao projeto do músico-compositor Rui Sousa na vertente de rock eletrónico. Apesar de ainda não ter completado um ano de assistência, a banda michelense já marca posição no panorama musical açoriano. O tecnista Rui Sousa conta como tudo começou. As ideias já há muito tempo atrás, algumas ideias que eu tinha, que não tinha prática em outros projetos, na qual eu já pertenci e que achei que chegou a hora de pôr cá para fora todas as ideias e toda a música aqui a cá dentro. E foi aí que surgiu os Plastic. A ideia já vem desde o ano passado, dos inícios do ano, mas só no final do ano, para aí em outubro, aqui eu convidei a Diana para fazer parte do projeto e a partir daí começamos a desencadear as músicas e as ideias. Uma banda unida e com vontade de vencer a um nível musical, como reconhece Rui Sousa. Há uma banda, digamos, consistente, de ideia e experiência também de todos os elementos que cá habitam na banda e fazem parte, mas temos trabalhado a fim para pôr cá para fora ideias com qualidade e fazer um estilo de música completamente diferente daquilo que estamos habituados a ouvir cá nos Açores e que temos tido algum feedback positivo por parte dos médias e do público em geral. Apesar do rock eletrónico estar direcionado a apenas uma faixa etária mais específica, o guitarrista Renato Medeiros acredita que os Plastic Music estão no mercado para agradar todo o tipo de público. A minha ver, acho que para todo o público em geral, qualquer etnia, qualquer idade, seja o que for, acho que a música é a mesma. A gente não pode se limitar a tocar para um só público, portanto acho que é, em geral. Neste momento, aquilo que se pôde ouvir, pôde não agradar a uma faixa etária mais velha, isso pronto, já se sabe. Mas, por ser lá, que os próximos temas tenham, talvez um tema em português, sem haver muitos metais, metais mais toados, baterias, aí sim já podemos chamar um pouco mais de vida. Recentemente, os Plastic Music Project foram à Ilha Terceira participar no concurso Angra Rock, uma deslocação que lhes valeu o segundo lugar e que impressionou o baterista Mário Tavares. Sinceramente, sempre de São Miguel, sem o seu objetivo. É mesmo participar no desportivo, gostei. Logicamente, cá é sempre bom. Ainda por cima, o segundo lugar no festival, no concurso Angra Rock, é sempre bom. Também para o baixista João Carreiro, a ida à Terceira foi uma surpresa. Nunca pensei que o som é recebido pelos terceirantes no musical. Por acaso, gostei de algumas bandas lá que têm um bom som. Principalmente da banda que fiquei em primeiro lugar. Alguma gostei bastante do som deles. O início do ano marcou uma nova fase na vida desta banda, com o lançamento do single Plastic Time. Mas nem tudo é fácil. Diana Botelho adianta quais as maiores dificuldades que a banda sente. Infelizmente, a falta de promoção que existe por parte dos projetos açorianos. A maior parte das autarquias continuam a trazer cá bandas continentais e internacionais e esquecem-se dos projetos de cá, que também têm bastante qualidade. E falta também uma coisa que só existe no continente e que as bandas têm que sempre correr, que são as edituras. Que, infelizmente, todos os projetos açorianos que querem vingar e que querem editar um disco têm que ir para Portugal continental para conseguirem fazer alguma coisa. Um problema que a vocalista atribui ao ceticismo que ainda se coloca ao que é produzido a nível regional. Santos da Casa não fazem milagres, mas eu acho que é mesmo isso. Acho que as pessoas de cá não acreditam nos projetos que se fazem. Não acreditam na sua qualidade. Têm pouco conhecimento acerca da muita música que se faz cá. Especialmente em São Miguel e na Terceira, que são os polos mais importantes. E acho que também falta um bocadinho de boa vontade, porque investem-se em tanta coisa desnecessária por vezes, porque não investem um bocadinho na cultura, no pastoriano, porque não investem um bocadinho na música. Os projetos para o futuro ainda estão a ser pensados, mas a gravação de um CD de originais já faz parte dos horizontes desta banda. A curto prazo são só esses concertos e começar a criar novos originais. Quando tivermos alguns originais feitos, o passo é editar um disco, arranjar a editora, editar um disco e vamos ver o que o futuro nos serve. Até setembro, os Plastic Music Project vão passar por vários palcos regionais e nacionais. Apesar de jovem, a banda Michelense promete dar luta até atingir um lugar de referência no panorama musical português. Este seu programa passa a estar disponível em acores.rtp.pt Assim, poderá acompanhar o Momentos em qualquer parte do mundo, a qualquer hora.